Vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar de um personagem lendário que com certeza que você está assistindo esse vídeo vai lembrar, o Máscara. O Máscara é um filme de fantasia e comédia baseado em uma série de histórias em quadrinhos publicadas pela Dark Horse Comics e lançada originalmente aos cinemas em 1994. O filme é estrelado por Jim Carrey Cameron Diaz. Na época, Jim Carrey foi nomeado para o Globo de Ouro pelo papel do Máscara. O filme também foi indicado ao Oscar com os melhores efeitos visuais. A ideia do diretor Charles Russell era de adaptar a história original em um filme de terror e humor negro, mais fiel aos quadrinhos. Os produtores, porém, chegaram à conclusão de que talvez o público não aceitasse muito bem o tema, e decidiram remover a violência presente nos quadrinhos, deixando somente o conceito básico da Máscara, que é transformar o usuário em uma criatura insana, livre de suas inibições. O filme tem muitas cenas inspiradas em situações que acontecem nos quadrinhos, porém, com menos violência. O filme conta a história de um funcionário bancário chamado Stanley Ipx, que tem uma vida de azar e sem sorte, e vive brigando com a dona da pensão em que mora, junto com seu cachorro Milo. Certo dia, então, ele acaba encontrando uma misteriosa Máscara Viking no rio, e ao levar pra casa, ao chegar em seu apartamento, Ipx coloca a Máscara no rosto e, de repente, se transforma em um ser de cabeça verde, completamente louco, com poderes fantásticos e com uma habilidade incrível de realizar seus desejos mais íntimos, sejam eles bons ou ruins. Isso mudaria a vida de Ipx, drasticamente sendo perseguido pela polícia e também pelos criminosos de Edge City. O filme marcou uma geração e, hoje em dia, é considerado, sem dúvida, um clássico da comédia. Eu, particularmente, tenho memórias afetivas incríveis desse filme. E você? Me diz aí, já assistiu Máscara? O que você achou do filme? Diz aí nos comentários. Agora, se não assistiu, você precisa assistir. Corre lá, assiste e volta pra gente trocar uma ideia. Valeu? Tchau, tchau.